O Brasil vai ampliar a produção de vacina contra a tuberculose. 52 milhões de reais serão investidos na construção de um novo polo industrial em Xerém, no Rio de Janeiro, com capacidade de aumentar em seis vezes a fabricação nacional do insumo contra a doença. Hoje, 10 milhões de doses são produzidas por ano, sendo a maior parte para o consumo interno. O Brasil exporta apenas para o Haiti. E nos últimos 16 anos, o Brasil conseguiu diminuir em quase 40% os casos de tuberculose. E para que os números da doença continuem caindo, é importante que as pessoas não abandonem o tratamento. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Há um ano, o Ives percebeu que a saúde dele não ia bem. Foram meses de preocupação e de muitos exames. Cultura, biópsia, exame de sangue, raio-x, assim, não sei nem quantos exames eu fiz. E até que o doutor pediu a minha internação, que foi quando descobriu que eu estava com tuberculose cultânea. A tuberculose deixou marcas pelas mãos e pernas de Ives. Em tratamento há três meses, ele já comemora os avanços. Descobriu, comecei a fazer o tratamento e eu acho que vão botar muito duas semanas, depois que eu comecei a tomar medicação, as lesões já estavam todas fechadas. E vida normal, graças a Deus. Estou conseguindo trabalhar, outra cabeça. A tuberculose é uma doença bacteriana que se instala no organismo a partir do contato com a saliva de uma pessoa infectada. A tuberculose mais comum é a pulmonar, mas existem outras formas de manifestação da doença. É preciso que as pessoas saibam que a tuberculose pode se localizar em qualquer órgão do nosso corpo humano. Então, nós temos casos aqui variados, vai da pele, olhos, cérebro, ouvido, rim, bexiga, enfim. Todos os órgãos podem ter a doença estabelecida no seu interior. Nos últimos 16 anos, o Brasil conseguiu reduzir os índices de mortalidade da doença em quase 36%. No mesmo período, os casos de tuberculose caíram em mais de 38%. Ainda assim, quase 70 mil novos casos foram diagnosticados no ano passado. No Brasil, o tratamento da tuberculose é de graça e exclusivamente feito pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cura só não é mais significativo no nosso país porque muita gente desiste do tratamento. O fato dele melhorar não quer dizer que esteja curado. Quer dizer que a carga do bacilo, a quantidade da bactéria no pulmão, diminuiu. E com isso os sintomas melhoram. Mas a pessoa não está curada. Ela realmente só se cura a partir da alta médica, ao final do tratamento, que leva seis meses. Esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje. É a informação. É convencer as pessoas de que o tratamento é demorado, são seis meses, mas que devem ser feitas até o final. Eu falo para todo mundo que estiver me ouvindo que tenham paciência. A tuberculose tem cura. Que tenham paciência. Você tomou vários remédios por dia, mas é uma vez. Você tomou de manhã e acabou. Está o resto do dia livre. Então tenham paciência. Porque se você não tomar a medicação certinho, o bacilo pode voltar e você ter outras complicações. E aí